Para o meu grande amigo Eu entrego o meu altar Ele é a santidade Em louvor quero adorar Toda honra e toda glória A Jesus o Salvador De todo o meu coração Ofereço minha adoração Acredite, tenho fé Em Jesus de Nazaré Maravilhas operou Todos nós Ele salvou Sacrifício de louvor Eu entrego a Ti, Senhor Te ofereço esta canção Reforma de adoração Como um adorador Com minha alma Cantarei A Jesus meu Redentor Eternamente louvarei Te agradeço pela vida Pela minha salvação Deus, Tu és o meu refúgio Esta é minha adoração Acredite, tenho fé Acredite, tenho fé Em Jesus de Nazaré Maravilhas Maravilhas operou Todos nós Ele salvou Sacrifício de louvor Eu entrego a Ti, Senhor Eu entrego a Ti, Senhor Eu entrego a Ti, Senhor Te ofereço esta canção Reforma de adoração Reforma de adoração Reforma de adoração Reforma de adoração Te ofereço esta canção Reforma de adoração Te ofereço esta canção Reforma de adoração Reforma de adoração Com a Ti 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 Obrigado.